Bom dia os internautas das festividades Missa do Vaqueiro O carro parece gente bêbado, bateu aí neste poste aqui gente Olha aí ó, quebrado, para-brisa de carro aqui As festas, a fana desgraçada só dá isso aqui ó Foi toda certeza cara bêbado, bateu aí ó, plantou no carro aqui ó Que é para-brisa quebrado, poste quebrado Caixa tá aí, internet, por o chão Criação para todos os lados aqui ó, como é que ficou aí ó Ambulância desceu os gritos da Missa do Vaqueiro aí, partindo para salveiro aí Só quebra pau, aí ele disse que festa foi boa, festa foi tranquila Foi nada gente, festa grande sempre dá problema, só dá confusão E hoje vai com toda certeza mais confusão de novo, olha aí ó Olha o resultado aí aparecendo aí ó, vai aparecer mais coisa TVWS, passando as informações para você agora Onde são nove horas e quarenta e dois minutos Quinta-feira vinte do sete dois mil e vinte e três mês de julho Vamos para frente, para enrolar mais coisa nessa festa desgraçada aí Bom dia a todos vocês Bom dia a todos vocês